Aplausos 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 Pensando as ervas do chão e as pedras da calçada no batido coração sentirei cada passada sentires cheio de trigo espalhado no horizonte terei um abraço amigo do outro lado da ponte a de juntar os meus passos aos dos outros peregrinos entre beijos e abraços se façaram o weit sem destinos É de juntar os dois passos aos dos outros peregrinos Entre beijos e abraços se fortalecem destinos Santiago é o destino que dentro do peito trago Sendo desde pequenino caminhar a Santiago Santiago é o destino que dentro do peito trago Sendo desde pequenino caminhar a Santiago Faz-se caminho, caminhando, caminho de Santiago Faz-se caminho, caminhando, caminho de Santiago E já no fim do caminho, a entrada da catedral Hei de dizer ao Santinho que eu venho de Portugal E já no fim do caminho, a entrada da catedral Hei de dizer ao Santinho que eu venho de Portugal Santiago é o destino que dentro do peito trago Sendo desde pequenino caminhar a Santiago Santiago é o destino que dentro do peito trago Sendo desde pequenino caminhar a Santiago Faz-se caminho, caminhando, caminho de 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 Santiago